Começa hoje o julgamento dos acusados de matarem um comerciante boliviano aqui em Goiânia. O crime aconteceu em junho de 2021 e as investigações apontaram que a ex-mulher deste comerciante, junto com o amante dela, planejaram o crime. Vamos conversar agora com a Larissa Dourado a respeito desse caso. Larissa, mais uma vez, bom dia pra você. Os dois serão julgados hoje? Bom dia pra você, Manuela. Bom dia a todos. Não, hoje apenas o amante dessa mulher, que era amante na época, vai ser julgado. O processo foi separado e eles vão ser julgados em datas diferentes. Então hoje, por volta das oito e meia da manhã aqui no Fórum, deve começar esse julgamento a respeito desse jovem, que tem 21 anos, viu, Manuela? A idade dele até mesmo me espantou. Eu estava conversando com os familiares antes de entrar ao vivo. O Anderson Rocha da Silva, que na época tinha 18 anos e se relacionou com a Alejandra Kelly Rodovalho, que hoje tem 33 anos, mas na época tinha 31 anos. De acordo com as investigações da Polícia Civil do estado de Goiás, os dois tinham um relacionamento, né? Eram amantes, já que a Alejandra já era casada com o Alejandro. Tinha um filho de três anos na época, né? Trabalhavam juntos. Tinha uma vida e um relacionamento de seis anos. E nos últimos tempos, nos últimos meses, antes de acontecer esse crime em 2021, em junho de 2021, eles começaram ali a ter brigas, né? Ter desconfiança desse relacionamento, porque ela não deixava o companheiro, né? Na época, ter acesso ao seu celular, né? E daí pra frente começaram várias discussões, porque houve sim a desconfiança do Alejandro, que tinha 30 anos, desse relacionamento extra-conjugal que a Alejandra tinha com um dos funcionários do supermercado que eles tocavam. Bom, pra vocês de casa entenderem essa história, o Alejandro é boliviano, veio pro Brasil depois que a Gabriela, uma das irmãs, ele tinha, ele tem, são dez irmãos, né? Ele veio da Bolívia através da Gabriela, que é irmã, veio trabalhar com o cunhado na época, com ramo de costura, né? Com roupas, e daí ele conheceu a Alejandra. Tiveram esse, começaram esse relacionamento, e ela, que é brasileira, que é daqui de Goiás, já tinha já um negócio com a família, o supermercado ali na região do Goiânia 2, e eles começaram a trabalhar juntos com a família dela. E ali começaram a morar juntos, tiveram essa criança, esse menino de três anos, que na época do crime tinha três anos, hoje tem cinco anos, e todo esse relacionamento começou a desenrolar a partir daí. Só que ninguém esperava que depois de um relacionamento extra-conjugal por parte da Alejandra, esse crime ia acontecer. E até hoje, os familiares querem entender, pra pessoal de casa saber de casa, qual seria o motivo? Eu perguntei pra eles, teve alguma motivação, teve alguma coisa que foi comprovada pela polícia referente, o que teria motivado, ciúmes, brigas, ou até mesmo em relação a dinheiro, mas nem eles sabem dizer pra gente. E por isso que hoje o julgamento vai ser fundamental pra que os familiares saibam disso. Tô aqui com a Gabriela, também com a mãe do Alejandro e os outros irmãos que vieram aqui pro Brasil, que moram aqui em Goiás agora. Bom dia pra você, Gabriela. Conta pra gente, como é que vocês começaram a ter informações do que poderia ter acontecido nesse crime, no dia que aconteceu o crime? O que ela falou pra polícia? O que ela falou pra vocês? Então, o delegado, pelo celular dela, já desconfiou que ela tinha um amante, porque tem conversas no WhatsApp dela e dele. Ela até apagava algumas, mas ele não apagava nada. No WhatsApp tem provas no WhatsApp. Ele se comunicava no dia do assassinato do meu irmão, eles se comunicavam assim, falando assim, ah, estou indo pro Pit Dog, estou chegando no Pit Dog. Era a comunicação dele sabendo que estava chegando na casa, né? Ela desligou as câmeras da casa, deixou o portão encostado e foi onde ele entrou pra assassinar meu irmão. Meu irmão na hora estava jantando, ele chegou pela parte de trás, colocou um pano container na boca, no nariz dele, né? Aí ele perdeu a consciência segundos, mas ele dizendo, ele que conta, né? Que ele levantou, meu irmão levantou, aí começaram as brigas, aí onde meu irmão levou a primeira facada no pescoço, mas ele levou 15 facadas, ela também entrou no meio tentando tirar a faca do meu irmão, que meu irmão conseguiu a faca, mas aí ela também tem um corte no braço por causa disso, né? Então ele foi esfaqueado com 15 facadas no peito, no rosto, tinha no pescoço também. E assim, eles tinham já um relacionamento de 6 anos, morando junto, tem esse filho, né, do relacionamento, né? E demonstrava alguma questão de ciúmes, algum problema do relacionamento que pudesse, na verdade não tem motivo pra esse crime, mas que pudesse motivar qualquer coisa entre eles? Eu não sei, porque meu irmão, ele era muito, muito preocupado com ela, porque ela tinha alguns probleminhas de saúde, meu irmão vivia pra ela, vivia pra família dela, na verdade, ele ficava o tempo inteiro indo no supermercado, ele tomava conta do supermercado, porque ele tinha dois supermercados, meu irmão tomava conta de um e dividiu a família, né? Então, eu não entendo, a família não entende o porquê, porque ela sabe muito bem que meu irmão foi muito bom pra ela, muito bom, meu irmão não tinha, ela falava que era porque ele batia, mas jamais, 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 meu irmão era, chegava a ser bobo por causa dela, não entendemos qual que foi o motivo. Hoje o filho que eles tiveram tem cinco anos, vocês têm algum acesso a essa criança? Como é que é essa questão do cuidado com o filho do seu irmão, que é, na verdade, uma lembrança, né, dele aqui nesse mundo? Então, a gente tá na luta ainda, porque estamos sentando a guarda, né, esse primeiro final de semana agora, a gente conseguiu dormir com ele de sábado pra domingo, né, mas estamos na luta porque a avó materna não quer liberar ele, ela coloca ele contra a gente, eu tenho vídeos dele falando, minha avó falou aquilo, minha avó falou isso, então, a gente tá na luta ainda. Ele é muito bonzinho, no começo, no começo ele sofreu demais mesmo, mas depois que ele descobriu que o papai virou uma estrelinha, ele ficou mais tranquilo, agora ele tá bem, graças a Deus, mas ele sofreu muito, muito. E como é que fica o coração de vocês, sabendo que hoje começa o primeiro julgamento, né, de uma pessoa que entrou na vida do seu irmão, querendo ou não, e destruiu tudo que ele tava construindo com a família? Nossa, reviver tudo de novo é muito difícil, essa noite mesmo, passei a noite chorando, revivendo tudo de novo, porque ele foi muito cruel com o meu irmão, muito, muito cruel. Ele não deixou eu ver o corpo do meu irmão, mas a gente chegou, era três horas da manhã no lugar, ele já, dizendo, ele tava muito ruim já, né, já tava morto, já o M&E já tava lá, é muito ruim, não é fácil reviver tudo de novo. E aí, Manoela, tem um detalhe dessa história, ele foi morto no dia 19 do 6 de 2021, 19 de junho de 2021, e nesse meio tempo, entre o dia 19 e o dia 21, a família não suspeitava da companheira do Alejandro na época, porque eles foram pra Bolívia pra poder velar o Alejandro, que tinha 30 anos, e aí no dia 21, dois dias depois, eles souberam pelas notícias, na televisão, pelos jornais, na internet, que ela tinha sido presa como principal suspeita, não foi isso? Isso, a gente descobriu lá na Bolívia, que ela tinha sido presa, porque ela e o amante tinham suspeitos. No começo, no primeiro depoimento dela, ela falou que foi um assalto. Já quando teve a primeira audiência, ela falou que foi ele, que ameaçou ela, que, por isso que ela não falou nada, já na audiência, que ela falou que foi ele, acusou ele, o amante, né, mas ela falou que não foi ela. E hoje vocês esperam que a justiça aconteça? Sim, a gente quer justiça, quer justiça sim, porque meu irmão, era muito gente boa, demais, demais, e ele deu a vida por ela, deu a vida por ela, pelo filho, porque ele amava demais esse filho, a esposa, e a gente não entende por que que ela fez isso, judiou demais dele, eles foram muito, muito cruel com ele, e ele não merecia isso. Minha família, minha mãe, meu pai, sofre até hoje com tudo isso, nada é igual depois que ele foi embora. Inclusive, viu, Manoela, parte da família, inclusive da Ana Luísa, que está aqui com a gente, que é a mãe do Alejandro, vieram para o Brasil para poder acompanhar esse trabalho da justiça, da polícia também, na época que estava ali investigando esse caso, e agora eles vão continuar aqui, porque eles querem ter acesso a esse filho do Alejandro, que hoje está aos cuidados da avó materna, a mulher, a ex-mulher, na verdade, do Alejandro, continua presa, assim como o outro homem, suspeita, esse jovem de 21 anos que foi preso, e deve passar por esse julgamento hoje, aqui no Fóreo Cível, aqui do Alto da Glória, aqui nessa região, aliás, Jardim Goiás, então a gente vai acompanhando, porque 8h30 da manhã deve dar início a esse julgamento, e é o que a família disse aqui, eles querem respostas, querem entender o porquê aconteceu esse crime, já que não seria muito mais fácil esses dois se separarem, e eles deixarem o Alejandro seguir a vida, mas infelizmente esse crime aconteceu, volto com você. Que crueldade, Larissa, que a justiça seja feita, e essa família tenha pelo menos esse descanso, de que a justiça de fato aconteceu, a gente vai acompanhar tudo.